Escondeste o teu tesouro neste cofre que sou eu Acontece que debaixo eu sou Sou o quebradiço, meu senhor, por causa disso, meu senhor Conserto o que eu quebrar, perdoa se eu errar Corrige-se a falhar, mas não me deixes Não me deixes me afastar do teu chapado Foi teu coração o que me ensinou Palavras que não passam Em teu coração, ubiquei o meu Pois minha religião brota de teu coração Signore, ciao Ormai da molto tempo il cuore mio non ti cercava Signore, ciao Ho avuto nostalgia e ho deciso di tornare Ho fatto mille strade Volando in ogni cielo Prier, ça fait toujours du bien Prier, ça fait toujours du bien Le cœur de l'homme qui se donne à la prière Est plus près de la vérité Prier, ça fait toujours du bien Le cœur de l'homme qui se lance vers le Seigneur Le cœur de l'homme qui se lance vers le Seigneur